Música Salve rapaziadinho do youtube, beleza? Aqui tá falando o Kekunan com mais um videozinho pra vocês E nesse video eu vou tá fazendo aqui né Um tutorialzinho aí né Uma gameplayzinha, sei lá, o que vocês preferirem né Uma dica pra vocês Pra tá farmando aí né No open world Algumas dicas básicas aí Logicamente vocês vão ver eu morrendo bastante ali Pela questão do set né Que não tá especado que é de espada Eu só peguei a espada pra demonstrar mesmo Como você pode tá fazendo esse open world Barato e fácil Eu tenho um video sobre já também Tipo assim, fazendo open world Mostrando algumas vantagens dele Mas eu não lembro se eu falei no video Então tipo assim, tá aí já o card Em cima aí no topinho Tá aí o card aí em cima Se você quiser tá vendo um pouco mais Do open world também né Que é o tema desse video Rapaziada Pega uma buildzinha 4-1 Tá ligado É, caso você não queira gastar muito Mas já vai sabendo de uma coisa Tem boas ali E mobs que você não vai conseguir fazer Tá, dependendo da build que você tá Pela questão que você vai tá Muito fraco E isso é muito ruim Mas logicamente Você vai tá ali baratinho E vai pagar sua build Só com as moedas Que vai cair do chão Porque tem muito mob Que dropa lá 2k, 3k, 9k de moeda E eu tô até pensando Em fazer um video Mostrando que é possível Fazer sua premium Apenas com open world Mano, é muito bom Dropa loot legal Igual nesse video mesmo Ali eu tropei uma labarda T5 Mas tipo assim Logicamente foi no mapa T6 e tal Se você for no mapa T8 Vai dropar Itens de tier 8 Tem uma chance boa Eu tenho um amigo aqui na guild Que foi o Crema Que dropou um capote De clérigo 8-3 Fazendo open world Mano Tu sabe o que é um capote 8-3 E um mob de open world Fora a fama Que esses mobs dá Que dá muita fama Absurdo Logicamente guys Eu de coração Se fosse pra mim Aconselhar vocês Fazer open world Pra tá matando Todos os tipos de mob Logicamente Um 6-1 Já ajuda bastante ali Ou alguma build Que você pegue Meio 200 de IP Com 4-2 Até mesmo com 5-1 Alguma coisa do tipo Eu mesmo fui fazer de 4-1 Em alguns mobs Eu sofri Infelizmente Alguns mobs ali Eu tive aquela sofrência De matar o mob E tal Teve um bicho lá Um mob Que eu fui matar E rapaziada da arte Chegou E eu dei PT neles Porque realmente Eu não ia conseguir fazer Pela questão De eu estar 4-1 Mas logicamente Você aí Que quer perder o medo Da Black também Vai de 4-1 Pra tá fazendo Open world na Black Que você pode Tá morrendo pra gank Pode tá morrendo pra gank Mas você vai aprender Também fugir de gank Então é um jeito De você aí Que é um player De zona amarela Um player de zona azul Ou até mesmo A Red Zone Que tem medo da Black Porque o povo Fica pilhando Nossa a Black A Black é isso A Black é aquilo Mano A Black Hoje em dia Não é mais aquela Black Tipo assim Que é pra dar medo É um local Um pouco mais seguro E mano Esse conteúdo aqui É pra você Player solo Outra é um player Que joga sozinho aí Ou até mesmo Joga numa guild Mas gosta mais De conteúdo sozinho Pela questão de Sei lá Entendeu Eu não entendo Mas tem gente Que prefere fazer Conteúdo sozinho Até mesmo Quando eu coletava Eu coletava Meio que sozinho também Eu até entendo um pouco Mas tipo Eu não lembro Porque eu coletava sozinho Porque mano Coletar com o pessoal É muito mais divertido E lembrando Minha guild Tá recrutando aí Você que quer fazer Todo cheio de conteúdo Tanto PVP Tanto PV Tanto gank A gente faz EVZ Todo dia aqui E tô pensando Em voltar Pra puxar Esse CTA E eu tô no objetivo Talvez né Se tudo der certo Tá ruxando o ouro Na guild aí Preciso medir um shot caller Tô procurando aí Quem quiser ser né Propagandinha De graça Então vamos lá então Rapaziada Eu Sinceramente Esse conteúdo De open word aqui Eu aconselho muito Você está fazendo Pra explicar Qualquer tipo De set Logicamente Que tank hill Vai ter um pouco Mais de dificuldade É um conteúdo Mais De matar Mob rápido E tal E healer E healer Arcanista Essas coisas Não mata tão rápido A não ser que o arcanista Faça um true damage Puro Logicamente né Mas estamos falando De build barata E aí Tá curtindo o vídeo Espero que sim Então já Deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho Não esquecem Lembrando Eu trago o vídeo aqui Todos os dias E muito obrigado pessoal Por tudo que vocês estão fazendo Por mim aí Que estão me ajudando bastante E comenta alguma sugestão De vídeo né Nossa voz Até falhou aqui Então vamos voltar pro vídeo E é isso Cara Quais as armas Que eu aconselho Você tá pegando né Pra tá fazendo Assim open word De boa Sem sofrer Perdão aí Por isso Tá Esse barulho assim Mano Eu aconselho Machado de guerra Que é um ótimo É É uma ótima arma Pra tá fazendo Open word Mas logicamente Você pode tá fazendo Com qualquer arma Pode fazer com luva Fazer com machada Fazer com espada Mano Com você e isso Vocês decidem Tá bom Que você mais gosta de jogar Mas tipo assim Se for pra me escolher uma Logicamente Machado de guerra É absurda Bem forte Pela questão de recuperar a vida Dá muito dano Logicamente não tá igual Antigamente né Que recuperava muita vida Em 7 segundos Mas A machada de guerra Tá entre os primeiros aí Juntamente com a daga Pra mob Sim A daga é perfeita E lembrando os dois Usa tocha Que é super barato E mano Isso vai tá tipo Te ajudando bastante Mas lembrando Você pode fazer com qualquer Tipo de arma Você tá dando Conselho com as armas Que eu acho mais Broken Pra tá fazendo Machado de guerra E a daga né Mas quando tiver Muito mob Mano Aí é consequência Parceiro É consequência Tá ligado Mas tipo assim Quando não tem muito mob Essas duas armas Às vezes assim Elas brilham né Você pode também Levar uma arma Vamos supor Uma dica que eu dou também Se você quer fazer Ah eu quero uma arma Pra matar os mob rápido E outra pra matar É Apenas o mob Logicamente que a daga Não vai funcionar A daga é tipo Ela é single Target né Mas o machado Machado de guerra Ele tem essa vantagem Pelo quezinho dele Sem área né O segundo que Ele dá em área E já ajuda Bastante vocês Juntamente Pra usar também O frenesi Que é roubadaço Pra isso também E mano Dizem pra vocês Se vocês quiserem Fazer uma build Baratinha 4x1 Com as limitações De matar bicho né Mas eu aconselho Pra vocês Estarem realmente De 6x1 Ou até mesmo De 5x1 Pra estar conseguindo Fazer até os mob Da fixa de fora De fora fixa Teve mob Que eu consegui fazer E teve outros Que não Acontece né A espada minha ali Tem tipo Zero de spec Eu não sei De nada De espada Então o bicho Eu tava ocupando Assim pela verdade Na galera Então Aquele que me fez E a minha De crime Mas afaziada Eu acho que Esse é o vídeo Mesmo Então É uma forma De fazer Com as solos Com a atitude Sete Que você queira Dá pra pegar A liga De ele Que se Meta Que tá assim Eu também Eu acredito Que é o cabu Ele tem A build dele De zvz Com nível de elite Apenas fazendo Open word Ele nunca fez Estática Essas coisas Então tipo assim Tem como Alcançar seu nível de elite Apenas fazendo Conteúdo solo Que é o open word E também dá pra formar Sua premia Então lembre-se disso Ok Então é isso galerinha Muito obrigado Por ter visto até aqui Espero que vocês Tenham gostado do conteúdo Espero que vocês Estejam curtindo o canal Muito obrigado A todo mundo Que se inscreveu E obrigado Pelos dois mil inscritos Que nos alcançou Então é isso Valeu Falou Se inscreve no canal E até o próximo vídeo De amanhã Valeu Bom chapa E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto